A minha primeira vez, ela foi muito confusa, porque foi de camisinha. Poucas pessoas falam disso, né? A gente vê sempre nas campanhas a favor do jovem, vamos cuidar da AIDS e tal. Ninguém fala que a camisinha é uma bosta, porque é uma bosta. Mas tem que usar, óbvio que tem que usar. E eu sentia que eu não estava transando com ela, e sim que eu estava transando com a camisinha. Porque é muito complicado a sua primeira vez ser de camisinha. Porque você não costuma se masturbar de camisinha. Então é uma sensação muito diferente, eu sentia que eu estava comendo borracha, era isso que eu sentia. E eu tinha uma coisa muito louca, eu não sabia, durante a doença eu não sabia se eu tinha gozado ou não. Porque é com a camisinha, é com a camisinha confusa. E nove meses depois da nossa transa, ela teve um filho loiro. Ela tinha um namorado loiro, que aliás levou um chifre naquele momento. Ou seja, um filho não era meu. Graças a Deus, o filho era dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí